Música 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 Vamos para a anotação, quem acha que o mais criativo no primeiro round foi o Adilcinho, faz barulho? Quem acha que o mais criativo no primeiro round foi o Lamarcus, faz barulho? Só para confirmar, muito barulho, muito barulho para as rimas do Adilcinho Muito barulho, muito barulho para as rimas do Lamarcus 1x0 Lamarcus Terminou, começa a correr atrás do Adilcinho Paulo Galo, DJ A não deixava, a não deixava 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 Vem seguida, mano, que agora eu sou fico em casa Agora eu tô no galo, duas vezes não acontece mais Um barulho é zero, parceiro, eu sobressai Cê não vai gastar as vezes seguida, por Lamarcus vai fingir Cê mostrou o dedo, mas aqui cê não é sequela Eu também vou pegar leve, vou quebrar som da costela A não deixava, você não vai ficar de fruta Só para você entender, é que se ela custa Dá para me curar, menor não se esqueça A costela cura, quero ver cê curar com uma rajada na cabeça Mas eu não deixava, não se esqueça Porque não dá pra curar, em rajada é direto pro caixão Porque essa diferença e nós não matura Porque cê mostrou o dedo, pros menores Mostrou o livro e a cultura Ó, 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 ó O bagulho é louco Então eu tô melhor, cê dá o livro Eu leio pra eles e aí que dá, conta história Eu demonstro é o com medo Eles vão crescer e vão ensinar Pode contar a história da hora sem caô Ainda é dozada, mas nem não, é só história de pescador Pesquei o peixe grande, tô aqui pra te mostrar Da hora, porque eu sigo na linha Vamos vai ser sabendo, mega onda, mas te ganha essa tarjinha Tchau 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 Atenção! 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 Atenção!